O presidente da Frente Parlamentar Ambientalista, o vereador Cecílio Santos, abriu a reunião explicando que por ser um instrumento novo criado nesta legislatura, o trabalho vai ser realizado em conjunto com a sociedade civil. Importante ressaltar que a Frente Ambiental tem como papel receber os grupos organizados da cidade, fazer a acolhida das suas demandas e discutir aqui no plenário da Câmara com os demais vereadores. A Frente não toma decisões de forma isolada. Em seguida, os integrantes do Fórum Sócio Ambiental trouxeram as preocupações em relação ao projeto de lei complementar de número 207, que trata da demarcação e ampliação do perímetro urbano e institui a zona de expansão urbana. É claro que a gente destaca na discussão dessa lei todos os problemas ambientais que ela apresenta. É óbvio que você transformar 187 quilômetros quadrados de área rural em área urbana é um problema ambiental sério, embora o promotor de meio ambiente tenha dito que não é a área dele, se não é dele, de quem que é. É da zona rural que vem todos os nossos alimentos frescos, vegetais, frutas e tudo mais, porque se vierem de longe, vem já não frescos. É da zona rural também que nós temos a questão da segurança hídrica da cidade. É lá onde estão as nascentes, é lá onde está a infiltração da água no solo, que depois vai aparecer em outros lugares como o Nascente, que vai suprir a nossa água nas nossas torneiras todos os dias. A vereadora Aguida Calisto se diz contra a aprovação deste projeto e citou os impactos para a cidade. Essa expansão significa em torno de 187 mil quilômetros quadrados, ou seja, você vai jogar mais população para uma área, área rural, que é uma área destinada à preservação ambiental, preservar os mananciais, preservar as nascentes, é uma área destinada à produção de alimentos, é uma área destinada à preservação das matas, isso tudo são biomas extremamente necessários e importantes para a questão ambiental. Olha só a situação que a gente passou, das altas temperaturas, das enchentes, isso tudo é um impacto muito sério que a gente, a ação do homem dentro, nas questões ambientais. Ainda no ano passado, o Fórum Socioambiental se reuniu, realizou um seminário onde foram determinadas propostas para diversas frentes. Temos que ter articulação direta ou cobrança direta com a Prefeitura. O outro bloco era sobre o que a gente estava encaminhando para o MP, Ministério Público, que nós já falamos no primeiro aqui e tem algumas outras coisas que nós vamos fazer, porque nós começamos a conversa com o Ministério Público, tem várias coisas ainda para tocar. E tem um grupo de propostas que tem a ver com a Câmara Municipal de Campinas. Então, são propostas de formulação de legislação, de visita dos vereadores às áreas que têm problemas graves, às áreas onde nós temos grupos organizados. Por fim, a vereadora Guida Calisto diz que a ideia é conversar com o Procurador-Geral do Estado e com o presidente do Legislativo, o vereador Luiz Rossini, sobre as preocupações com as questões ambientais e também eleitorais. A nossa preocupação é que isso pode servir, inclusive, de moeda de troca nas questões ambientais, nas questões eleitorais. Então, nós vamos procurar, sim, a Frente aprovou hoje procurar o presidente da Casa, demonstrar essa preocupação ambiental, procurar o Procurador-Geral, inclusive para nomear um promotor público que debata sobre questões urbanas e questões habitacionais, que incide diretamente com esse tema. Então, a Frente está com um monte de encaminhamentos aí para poder dar luz ao debate e envolver a cidade como um todo.